Olá, tribo do meu Brasil, olá, 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 eu sou a Sônia Calafalo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os indígenas que precisam ter uma liberdade de escolher aquilo que quer seguir, aquilo que quer se ser, pois é, já sabe, antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Vamos que vamos, e vamos a 300 mil, 300 mil espíritos, falta muito pouco, vamos lá, ativa agora a notificação, bom, a liberdade, os índios desse século, os índios do século XXI, a liberdade de ir para escolher aquilo que quer seguir, aquilo que quer se ser, por que esse tema? Porque é assim, tem muitas pessoas aí, muitas organizações querendo que um índio pimpa da maneira que eles querem, pois é, e estão, na verdade estão doutrinando os indígenas, alguns indígenas para eles se deter do jeito que eles querem. Mas tem uma coisa, olha, um indígena é um ser humano, um indígena é um ser humano, ele pode escolher aquilo que quer ser, aquilo que quer seguir, alguma ideologia, aquilo que quer seguir. Então, eu sou a favor de que os indígenas têm essa liberdade de escolha, ninguém é obrigado a seguir uma certa ideologia, se você se sente bem com uma ideologia, ok, siga, e se você não se sente bem com aquela, então não siga, entendeu? Eu sinto que eles assim, os indígenas têm que ter essa liberdade, porque muitos que eu conheço aí, têm medo de se expressar, têm medo de apoiar certas pessoas, por que? Por medo dos seus líderes, porque muitas das feitas, os líderes se ficam incentivando para esses indígenas seguirem uma certa ideologia, para seguir uma certa cultura. Aí eu fico pensando assim, caramba, o tempo está passando tão rápido, as coisas estão mudando, e por que ficar na mesma ideologia nos dias de hoje, entendeu? Por isso a gente fica, às vezes, batendo, sabe? Não fica legal, às vezes a gente se depara com uma coisa que nesse século que estamos vivendo, as coisas estão mudando muito rápido, e de repente você se vê preso no tempo, a gente é ser humano, as pessoas mudam, as pessoas se evoluem. Aí, há muitas pessoas que eu conheço, assim, que eu falo uma série de coisas, hoje mesmo eu estive conversando com certos indígenas aí, certos indígenas aí, eu não vou citar o nome dele aqui, falando assim, Sany, você tem que parar de falar essas coisas, você tem que respeitar a cultura, você não pode falar que um índio siga isso daí. Gente, a cultura existe há milhares de anos, e todas as culturas que eu conheço foram criadas pelas pessoas. Toda cultura tem a tendência a mudar, ninguém fica parado naquela cultura, todas as coisas, todas as formas mudam. Que nem, o que não pode mudar? Algumas coisas, algumas coisas não tem como mudar. Eu digo no sentido de pensar, algumas culturas têm uma cultura muito, como diz assim, violenta. Se não está passando bem para aquela pessoa, se não está passando bem para aquela comunidade, então por que seguir esse tipo de cultura? Eu sou da pessoa de que a cultura de respeito, a cultura onde as pessoas se sifam bem, onde as pessoas têm a liberdade de escolher o que viver, o que seguir, em todos os sentidos. politicamente, culturalmente, então por que ficar parado naquela cultura, naquela idolatria? Eu sou a favor de que as pessoas tenham esse respeito, outras pessoas que tenham uma forma de pensar diferente, entendeu? Porque o mundo cada vez mais está mudando, as coisas mudam, está entendendo? Até o lugar onde a gente mora, muda, tudo muda. A natureza está aí mudando, assim, hoje esse lado está assim, pode ser que amanhã tenha uma ponte ali, sei lá, pode ser que amanhã tenha, sabe, tem uma casa ali, as coisas mudam, as coisas se coluem. Então, vamos parar com isso daí, ficar parado no tempo. Ah, se aquele indígena está querendo ganhar dinheiro, que ganhe dinheiro, deixa ele produzir. Se aquele indígena está fazendo isso, deixa ele ter essa liberdade de escolha. Vamos parar com essa ideologia de algumas organizações aí, de alguns caciques e líderes que ficam indocindo na cabeça de muitos indígenas, entendeu? Como se libertar disso daí? Eu sou a favor disso, dessa libertação do pensamento retrogrado. Pensamento lá de 500 anos atrás. Deixa o índio evoluir, deixa o índio escolher. O ser humano tem essa tendência a evoluir sempre, tem a tendência a mudar. Quem não muda é porque não quer, porque não quer. As pessoas são assim, entendeu? Então, é isso, a minha mensagem é isso, eu fiz nesse vídeo aqui, que as pessoas tenham o direito de escolher aquilo que quer seguir, aquilo que quer que ser, tá bom? E respeito, para todas as pessoas que pensam de forma diferente, todas as pessoas que querem seguir um certo tipo de ideologia, um certo tipo de vida, é isso. Faz parte do ser humano, ser humano, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like, estou nesse lugar incrível, Lago Paranoá, aqui em Brasília, dá um like. E se você não gostou, tá bem? Tanto faz! Tchau!